E on and on we'll go Olha, se não é o 11, é o 12 Acho que é o 11 Bom, hoje vamos estar aí Expandindo a fazenda então Isso aí mesmo Expandindo os nossos campos E a gente já tem esse campo aqui que a gente plantou no episódio passado Que a Gorizara acompanhou aí E agora a gente tem que abrir o campo lá atrás Onde a gente colocou a nossa fábrica de lenha, né Sim, isso aí Bom, então vamos lá A gente tá com esse arado aqui ainda Mas aí o outro era alugado Aí eu vou indo lá buscar Mais um e daí tu já pode ir começando aí Até que aí com qual trator aí Pode escolher, eu vou deixar de escolher Ah, hoje eu vou de deluxe aqui, né Então tá bom, então eu vou botar o Sean Deere aqui Eu vou acelerar ele lá pra loja Vou buscar mais um arado aí pra Pra gente conseguir fazer esse serviço aí Então vamos dar ele, vai ver Vou engatar esse aqui já também pra nós Tacar ele pau aqui nesse Trim aí Vai me salvar devagar, né Ah, esse aqui ele vai mais devagar que o deutus Esse aqui vai só 28 Rapaz, eu já fui pensando já Sabe Eu vou arrumar estrada Nossa, esse aqui o galpão levou metade da nossa estrada embora Rapaz É, um cadinho acaba que é Cadinho acaba que sobe mesmo Ué, doi A gente ainda vai ter que fazer Vai ter que ir lá pedir umas pedras ali na ria Porque tô vendo, se chover de novo Nós não Bah, pior mesmo Nós vamos passar a raiva aí Não tinha lembrado, verdade Ah, e aqui também vai pouco Acho que é, mas vai bastantinha Meio longe a estradinha aqui Ah, mas deve dar uns Dois, três caminhões Acho que sobe É, por aí Mas igual é bastante, né É, pior que é Bom, mas tá nada A prefeitura tem Então os caras mandam ali Pra nós aí Logo, logo Ah, pra isso até falar Que tem barro aqui ainda Do dia de que choveu Nossa senhora Mas eu acredito, né Ih, tá doido Foi chuva Não tá maluco Não tá fácil a situação aí Pois é Os caras vieram buscar carvão Não vieram buscar lenha, né Não tem uns pallets aqui Eu acho que sim Alguma coisa é Boa te ver esse teu aí Ah, os caras são Buscando os carguetes de lenha e de carvão Pois ajudou muito nós, né Ah, tá louco a minha Agora, tipo Facilita muito a vida, né Pois é Eu tava pensando aqui Agora Tu vai querer Deixar meio longe A abertura do campo Das árvores Que que vai querer fazer Ah Vai abrindo Mais ou menos Perto até Daí depois a gente pode É Pode Como é que é Tirar mais algumas árvores Porque a gente logo vai precisar Cortar mais linha, né Que eu Tinha comentado De Nós colocar mais linha ali nos forno Que tá Tá acabando ali Aham Não, então Beleza, então Vou Só arrumar isso aqui Pra nós Começar já Essa Essa abertura do campo Capaz Ah, tá louco Daí nós estamos lascados Nós temos que arrumar Uns trator mais forte Acho que depois Dessa próxima safra Se não é tudo certo A ideia é nós Adquirir ou mais um Ou um melhor, né Pois é Verdade Dá pra pensar Nessa questão aí Bem lembrado Já pensou Uns tratorzão novo E gigantão Gigantão também, não é? Ah, coisa assim Tipo um T6 Eu acho Um Talvez um CJ Oh, agora ele já tá falando Nosso belo e bom português Ou quem sabe um Um BH Também seria top Ah, então por isso que os vendedores Tão vindo seguido Tu já tá Mexendo uns pauzinhos aqui Já tô Pensando lá na frente, né Porque Sabe, a minha ideia é Criar um Um mega campo aí E depois aí Comprar mais Lavoura pra gente Fazer campo Sim Que a ideia inicial aí Foi a gente começar Com o carvão E com a linha agora Mas A ideia principal É a gente conseguir Investir em lavoura, né Sim Ah não, vai dar um investimento Bom, vai dar certo Porque Porque se a gente fosse Fazer tudo lavoura agora A gente não ia valer a pena Pra nós Porque Não ia ter onde Botar essas árvores, né É, pior Que é verdade E Também Derrubar essas árvores Uma vez Que nem a gente comentou, né Pra não dar problema Depois pra nós Ah, é Os homens Tavam aí Vieram logo Antes de a gente começar A gravação Tavam aí Os homens Deu uma Isoiada Aí no mapa Mas agora Já faz Já faz uns tempinhos Que a gente não derrubou Uma nenhuma Mas depois Vamos precisar Derrubar mais umas Aí pra continuar Produzindo os carvões E as lenhas Isso aí Tô chegando Aqui já E aí Não é que tem lama Mema ainda Mas rapaz Valei, amigo E eu me ensartou o barro Até por dentro Olha ali, amigo Quando eu passei A minha tração Já pode lá Pegar outra muda de roupa Depois que aqui Matheus, eu lembro Sim, foi Ficou uns toques Depois que lá Pegar o destocador Lá Ficou uns pedacinhos Fazer uma limpa Aí Vou te ajudar Aqui também Vai dar um campo Top aqui também Mas vai dar Vai parecer esse maior Com o outro Mas eu acho que o outro Ainda é maior Pois é Eu tava Com a mesma impressão Que esse campo Seria maior Mas será que não vai ser maior? Não sei se Com a impressão minha Depois tem que olhar Pelo satélite Daí a gente consegue Medir bem certinho Ali Depois quando a gente Fizer as amostras De solo e tudo mais Ah, pior que é Tem que tirar As amostras Mas não sei Acho que antes Vamos Talvez a gente aumente Mais um pouquinho Tire mais algumas Águas Se a gente achar Muito pequeno Pois é Querendo ou não Vamos ter que tirar A gente vai precisar Alimentar os fornos De volta A máquina de lenha Quem sabe a gente tira Mais umas Ou aqui pra baixo Aqui Ou mais Aqui pra frente Acho que aqui pra frente Que é um pouco mais reto Melhor de trabalhar Verdade Abri um tayong Assim no make É mais fácil de dar Essa fabriquinha de lenha Toda o vapor Eu não sei se eu não fiz Muito perto aqui Alavorar Queria que não Mas aqui vai dar Pra descarregar de boas Qualquer coisa A gente Deixa De plantar ali Um pouco Não Não tem problema É que eu já quis Aproveitar Tudo o campo ali Tudo o pedacinho Que tinha ali Pra gente Facilitar a vida Ou dificultar A vida Ou dificultar A hora de fazer Fazer as curvas Ali Coisarada Vai passar Vereno Derruba a metade Da fábrica Rapaz Meu trator E o diesel Acabando o diesel Aqui do Bárbaridade Tá indo Para os finaleiros Tá no último pontinho Já Enroscou aqui Roscou Num toco Rapaz O trator Voltou Pra trás Assim com a grama É ruim De achar Os toco É pior Que é Verdade Quando vê O trator Só dá Uma pulada Pra cima E volta Pra trás Não é Muito fácil A salida Não O certo Para a gente Abrir esses campos Aqui no meio Seria pegar Aquele Que é tipo Destocador Sabe Que ele é Maiorzão Ah é verdade Que ele tem Aquela Lâmina na frente Que ela vai cortando Assim né Sim É pior Só que ela é Ela é Acho que precisa Mais potência Também Nossos trator Não iam E como é Que ele funciona É no FL Ou é no É no No terceiro ponto Mesmo Ah bom Eu acho Pois é Capaz De ser Muito Pesado Colocar Nos trator Nosso Aqui E dar Uma empinada Aqui Daí É Buxo Daí Parece Rural Aquele dia Rapaz Feliz dia Da rural Lá Meu Deus Temo Carro Rural Na cabeça Ainda Gurizada Você Tá Doido Ó Ficou Bastante Toco Aqui Rapaz Depois Dá pra Lá Pegar O Desentocador E o Negócio Lá Pra Puxar Os Tocos Aqui A gente Já Vai Fazendo Mais Um Poco De De Lenha Sim Já Aproveita Pra onde É que Tu Ou Aí Pra Cima Mais Ou Mais Nesse Lado Aqui Do Tal Aqui Cara Eu Acho Que Daria Pra A gente No Caso Eu Acho Que Todas Essas Aí Pra Baixo Não Precisaria Tirar Pra Tipo Aqui Nessa Parte Ela Já Começa A Subir Acho Que Dá Pra A gente Fazer Uma Curva E Pegar Aqui Assim Essa Parte Que É Mais Plana Aqui Sim É Verdade Também Dá Pra A gente Fazer Isso Aí Verdade Pode Ser Não Sei Que Que Meu Trator Tá Pitando Aqui Ué O Dizel Será Ou Não Não Sei Do Nada Eu Passo Que Lugar Apita Será Que É Detector De Metal Daqui Apocal Aqui Daqui Apocal Quando Eu Vê Tem Uma Panela De Rapaz Já Achei Mais Um Tocão Veio Aqui Ó Tô Sortudo Hein Pois É Vamos Ver Daqui A pouco Donada 800 Milhões Na Conta Ali Deixar Uma Panela De Ouro Ali No Chão Enterrada Era Tudo Que Eu Precisava Uma Panela De Pressão Ó Fomos Nós Que Perdemos A Correta Motzerra As Corrente Não As Não Corrente Não Como Do Trem Que Me Se É Corrente Os Dentro Lidão É Alguma Coisa É Tu É Ou As Vaca Que Eram Solta Aí No No Mato Aí Perder O Sininho Que Tinha No Pescoço Só Pode Mesmo Porque Aqui Antes De Tu Comprar Era Tudo Mio Que Campo Né Tipo Vá Que Largar Põe As Bijarias Dentro Dos Matos Pra Aproveitar Né É Pior Que É Esses Pasto Aí Agora Vai Bem Pior Gurizada Lembrando Se Vocês Estão Curtindo A Série É Claro Não Se Esqueçam De Se Escrever Nos Canais Isso Aí Os Tanto Canal Do Ria E Como Acredito Que O meu Também Tem Na Descrição Fica Fácil Já Vai Se Escrevendo E Não Esquece De O Sininho Pra Não Perder Os Próximos De Essa Série Que A Dedicando Bastante Pra Trazer Um Contudo Show De Bola Pra Vocês E Os Gurido Mato Agora Cê Tá Doida Os Gurido Perdido Nesse Mato H Vem Às Vem Às Que Agora Já Não É Mais Tanto Mato Mas Ainda É Os Gurido Mato Aqui Acho Mais Uma Passada De Já Já Fecha Aí Ó Eu Vou Sortar O Arado Ali Já Vou Não Buscar O O Negocinho Pra nós Puxar As Árvores Ou Vou Me Cortando Ali Primeiro Não Pode Lá Buscar Que Eu Já Vou Passando A Motosserra Aqui Daí Tu Chega Já Arraste Tudo Isso Aí Eu Vou Dar o Bate Pra Baixo Então Já Um Mas Aqui Sim Mas Meu Trator Que Tá Dele A Pitap Pois É Tu Não Quer Com Esse Que Tá Com Mais Diesel Talvez Ali Eu Vou Trazer Aqui Daí Troca Ali Com Tá Beleza Pois Vamos Tem Que Encomendar Um Diesel E Talvez Botar Um Tanque Aí Trazer Um Encomenda De Diesel Pra Nós Pois É Tem Que Ligar O Lá Do Posto Lá Trazer Pois É Até Vi Que Ele Tem Um Tanque Lá Para Vender Talvez Não Seja Muito Caro Será Que Nós Mas Verdade Mas Queria ter Que Não Em Não Sei Se Aguentaria Mas Acho Que Sim Acho Que Aguentaria Mas Pois É Derrubando Aqui As Árvores Itas Essas Árvores Aqui De 880 Mil Métro Né Mas Pior Que São Grandes Ars Matem Rapaz Do céu Dá Quero Ver O Trator Puxar Esse Aqui É Ser Grande Rapaz E O Bom Que Já Vira Tudo Lenha Já Vira Carvão Isso Aí Já Tudo Já Tem Um Destino Encaminhado Podemos Dizer Assim Né Porque Se A 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 É Pior Que É Só Que Ele Consegue Puxar A Mã Inteira Pois É Eu Não Cortei Elas Eu Vou Tentar Puxar Tenta Engatar Nessa Que Tá Aqui Ó Nessa Que Tá DP Pois Essa Eu Não Limpei Deixa Eu Pegar Aqui Tenta Puxar Aí Rapaz Eita Você Vê Nos Barrancos Aí Quer Limpar Ela Antes Eu Colocar Lá Pode Ser Aí Fica Melhor Porque Se esgar Aqui Não Não Presta Eu Na Verdade Eu Vou Desengatar Aqui É B Pra Desengatar É B Eu Acho Que É Y Aí Agora Eu Vou Trocar Aqui Vai Trocar Trator É Porque Aqui Tá No Vermelhinho Já O Diesel Rapaz Magaça Um dia Esse trator É Então É Que Eu Acho Que O Tank Dele É Menor Que Os Outros Sim É Talvez Seja Isso Mesmo Verdade Rapaz Sobrou Um Torquinha Que Não Dá Nada Aí No Final Ele Não Pois É Que Puxar E Pode Puxar Ótimo Que Agora Que Foi Colocar Aqui Olha Esse Que Tá Batidando Um Pouco Mais Pois É Isso Que É Um Pouco Mais Forte Né Oh Mas Também É Também Dárvore Rapaz É É Que Já Começou Subir Mais E Antes Ela Tava Calçada Em cima Da Fácil Vai Que Eu Vou Ter Cavalinha Aqui Agora Meu Deus Deu Céu Não Tá Fácil Vou Descer Senão Não Vai Não Vai Como É Que Puxo É Contra O K Vou Tentar Puxar Mais Perto Se Ajuda É Talvez Ajuda Vou Botar Mais Por 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 Vez É Vai Ficar A Mesma Coisa Caraca Alta Amanha Nossa Puxa tem um trator no meio da gente puxa uma vez olha eu escutei uma pita agora também hein a pita acho que foi aqui na... foi aqui na... tem que puxar aí... isso aí é mais... não sei ali no começo ela não... agora foi de boi né agora ficou melhor oi poxa pra mim é o trator parece que tinha dado uma erguida... ah deu uma erguida né? deu um pouco... um pouco pesa mesmo vou cortar a outra aqui já eu não consigo desencatar a de cima acho que não né? ah não consigo sim ele já solta lá o... é já vai tudo já na vez já fica mais rápido aí pra fazer esse transporte aí tá... essa aqui eu já cortei eita rapaz, devagar eu me daqui a pouco parte olha o outro lado pô mas a sorte é que os caras trocaram ou implementam né? sim que aquele outro... esse aqui é um pouco diferente né? sim aquele outro se eu não me engano tinha dois e não... e não funcionava por mais que tinha dois ele não... pois essa troca tá cortando muito comprida ainda? ele tá... um pouco vai pesar mesmo não tem? mas assim ele tá tendendo bem assim pois é que tem qualquer coisa tipo esse restinho que fica aí esses pedaço menor dá pra gente engatar os dois de uma vez só né? daí fica mais fácil pra puxar vou limpar essa outra que eu devolvi aqui que essa aqui é grande rapaz aí mais uma mas vamos continuar cortando as árvores aqui e vamos se despedindo da gurizada que ainda tem muito serviço aí pra fazer e amanhã a gente volta aí com mais novidades aí pra gurizada na fazenda aí a gente termina de expandir o nosso camp aí também é isso aí vamos ver bem certinho onde é que vamos expandir e muito obrigado por ter assistido o episódio até aqui gurizada não esquece de deixar aquele likezão né Rian? isso aí já deixa pra fortalecer a série hein? isso aí gurizada um grande abraço e falou falou gurizada